Eu nunca imaginei, quando eu te conheci Que esse amor fosse crescer tão de repente Não percebi no teu olhar o teu amor Não queria entender, que senti o mesmo por você Unidos pela mão de Deus, eu não te ver Vamos prosseguir, vamos prosseguir Nasci pra te amar, pra te amar Você nasceu pra mim Unidos pela mão de Deus, eu não te ver Vamos prosseguir, vamos prosseguir Nasci pra te amar, pra te amar Você nasceu pra mim E você pra mim Te amo, só agora eu sei Eu sei Nosso amor é tão bonito Nesse amor eu acredito Fiel sempre serei E você também me ama? Te amo, bem mais do que vencer É bom saber disso Sou feliz com teu amor Do teu lado agora estou Fica aqui, bem juntinho Fiel também serei Ei, 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 ei Pra te amar, pra te amar, você nasceu pra mim, unidos pelo amor de Deus, vamos prosseguir, nasci pra te amar, pra te amar, você nasceu pra mim, te amo, só agora eu sei, nosso amor é tão bonito, nesse amor eu acredito, e eu sempre serei, e aí você? Te amo, bem mais do que pensei, sou feliz com teu amor, do teu lado agora estou, fiel, eu sempre serei, te amo, só agora eu sei, nosso amor é tão bonito, nesse amor eu acredito, e você? Fiel, eu sempre serei, te amo, bem mais do que pensei, sou feliz com teu amor, do teu lado agora estou, fiel também serei, te amo, só agora eu sei, Fiel, eu sempre serei, te amo, tchau, 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 tchau Obrigado.